Está fazendo aqui o revestimento dos banheiros e alinhamento chão e parede. Vou mostrar para vocês aqui alguns detalhes, pessoal. E vou passar uma dica para vocês sobre o nível laser. Nosso nível laser está aqui. Vou mostrar para vocês aqui o serviço do banheiro. Primeiro que o chão já está pronto. O chão já está pronto. Porque a minha técnica de assentar chão e parede, eu faço o chão primeiro. Porque com o alinhamento do chão pronto, não tem como errar o alimento da parede. Impossível. A primeira coisa que vocês têm que saber sobre alinhamento de piso e parede é o seguinte. Para ele ficar perfeito, comecem pelo chão. Você fazendo o chão, você tem todas as bases para você subir o alinhamento da parede perfeitamente. Não tentem fazer a parede primeiro e o chão depois. Geralmente dá errado. Aí, pessoal. Começamos a etapa do assentamento das paredes. A Tobia já iniciou aqui. Alinhamento do chão. Seguindo o alinhamento aqui nas paredes. Nós já estamos abrindo um plano maior aqui para vocês verem. Então é isso, pessoal. A terceira quarta parede pronta. O chão colocado. Como eu já tinha adiantado antes. As duas primeiras paredes que foram feitas e o chão já está rejuntado. E ainda hoje a gente vai rejuntar essa parede aqui. Rejuntar aquela parede lá. Deixar praticamente pronta. Claro que tem profissionais que tem outras técnicas. Tem profissionais que começam, por exemplo, faz essa parede e essa faz o L. Depois solta o chão. Depois solta as outras duas paredes. Tem profissionais que preferem fazer o alinhamento. Fazer todas as paredes. Depois fazer o chão bater. Cada um tem seu método de trabalho. Meu método de trabalho é que eu assento o chão primeiro. Forro. E aí eu assento as paredes. Porque com o alinhamento do chão não tem como errar. E quando você projeta o nível a laser nas paredes. O pessoal me pergunta assim. França, como que eu devo usar o nível a laser? Eu nivelo para baixo do revestimento. O revestimento para baixo do nível. Eu nivelo ele pegando na cabeça do revestimento. Uma parte na parede e uma parte no revestimento. Ou eu jogo o nível pegando totalmente na face do revestimento. Pessoal. Seguinte. O que vocês tem que entender sobre o nível a laser é o seguinte. O nível a laser, você pode trabalhar só com ele. Você pode projetar o laser, tirar os pontos dos cantos e esticar uma linha. Não precisa trabalhar direto com o laser. Eu acostumei a trabalhar só com o laser. Pode ver que o laser está projetado aqui. Eu acostumei. Quando eu faço, eu faço assim pessoal. O meu nível a laser fica praticamente pegando uma parte na parede e uma parte na cabeça do revestimento. Qual que é a dica de usar o nível a laser? Você tem que ir nas quatro paredes. Você tem que projetar o laser exatamente da mesma forma. Então se você escolher trabalhar com a peça do revestimento para baixo do laser. Todas as peças tem que ficar para baixo do laser. Se você projetar ali para ficar na cabeça do revestimento, o feixe do laser tem que ficar exatamente igual em todas as peças. Porque senão ele vai roubar ali meio milímetro, milímetro. Aí você não consegue encontrar na última. Entendeu? Então aqui pessoal, é simples. Quando você faz a primeira parede lá, o laser projetado ali na cabeça dele, quando você vai puxar a segunda fiada aqui, você já tem aquela primeira de referência. Aquele canto já é sua referência para você puxar a segunda fiada para lá, não é? Da segunda parede. Então quando você fizer essa aqui, ela fica como referência. Se você projeta o laser naquela parede, aquela cabeça daquele último revestimento tem que bater, o laser tem que bater exatamente nessas peças como ele está batendo naquela última lá. Dessa forma aí não tem como errar. Então você pode trabalhar com ele, você pode trabalhar com a peça do revestimento para baixo do laser, pegando na cabeça do revestimento ou passando um pouquinho. Mas todas as peças tem que ficarem sempre do mesmo jeito. Eu vou ensinar isso lá, em dicas rápidas, por YouTube e passo a passo completo no cursososlegista.com.br. Beleza galera? Quer aprender nossas técnicas? Quer se tornar um grande profissional? Quer aprender tudo sobre acabamento? Entra aqui no nosso curso, se inscreve e tenha sempre assessoria comigo, te respondendo todas as suas perguntas direto pelo WhatsApp. Beleza galera? Mais uma vez, curta, compartilhe esse vídeo e deixe seus comentários. Novos comentários se tornam uma nova matéria. Fui! 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 Fui!